Tudo bom? Não. Olá, gente, tudo bom? Estamos ao vivo. Hoje nós vamos falar sobre a Regina Silveira. Ela está na Bienal de São Paulo e ela tem um trabalho que chama Dilatáveis. Né, amor? Então fiquem com a gente até o final do vídeo porque é muito interessante as obras dela. E eu quero saber se você terminou de passar os recados da paróquia para todo mundo. Ah, sim. Já passou? Agora sim. Ah, que bom, que bom. Então vamos lá, minha gente. Sandrinha acabou de falar aí a respeito de um momento maravilhoso que foi um passeio que fizemos até a 34ª Bienal Internacional de São Paulo. Importantíssimo de visitar. E uma das coisas interessantes que eu e Sandrinha vimos nessa Bienal foram justamente dois. Dois trabalhos de uma artista brasileira, contemporânea, um poço de conhecimento estético, conhece muito, chamado Regina Silveira. com dois trabalhos da Regina. Um chamado Dilatáveis, uma obra que ela realizou em 1981. Então, primeiro, a gente tem que ter uma, né, buscar aí uma lembrança desse momento. Nós estávamos no governo militar e os dez anos anteriores foram os anos conhecidos como anos de chumbo, né? Foi um momento complicado da nossa história. E eu quero comentar justamente esse trabalho, né, esse Dilatáveis. E um outro trabalho que ela fez em 2021. Então, uma coisa muito interessante é que é 40 anos depois de ela realizar o trabalho de Dilatáveis, que é muito interessante, vai gerar questionamentos imensos a respeito disso, ela lança 40 anos depois o Paisagens, né, 2021. Então, nós temos aí alguns minutos aí para a gente poder discutir isso. Hoje, 12 de novembro de 2021, uma alegria estar aqui com a Sandrinha e com vocês para falar a respeito de Regina Silveira e suas obras. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que você escolheu a Regina Silveira? Ela tem 82 anos, né? É. De Porto Alegre. Ela nasceu em 1939, gaúcha, de Porto Alegre, e uma pessoa muito séria na sua produção. Eu, para responder a sua pergunta, eu vou levar aí mais ou menos... Como começou isso com a Regina? Uns 15 anos atrás, não mais, uns 20 anos atrás, eu comecei a fazer uns cursos de arte e, na época, eu fui para um workshop com a Regina Silveira no Centro Cultural São Paulo, naquele da Vergueiro. Foram dois dias, ou dois ou três dias, eu acredito que dois dias de workshop, onde, no primeiro dia, nós falávamos das obras que estavam em exposição lá no Centro Cultural dela, da Regina, e a gente discutia. E, no segundo dia, nós levávamos trabalhos que tivessem algo a ver com os questionamentos da Regina, nós levávamos para discussão em grupo. Regina, mais um, acho que eram umas 10 pessoas que nós estávamos em torno disso, para discutir o trabalho de cada um. Foi bem interessante e eu gostei muito das obras da Regina Silveira. E aí eu virei um curioso. Adorei ver aquilo, Mônio. Eu achei maravilhoso essa experiência de dois dias, maravilhosa a experiência de dois dias com a Regina. Virei um fã. E, até hoje, me interessa por demais o trabalho dela. E aí, respondi a tua pergunta, você quer saber mais coisas? Não, está ótimo. Então, vamos lá. Eu, para organizar melhor isso, eu dividi em alguns itens, fazer uma agenda. O primeiro item é dilatáveis dilatação. Então, vamos falar um pouco desse nome, que é o nome da obra de dilatáveis, e até chegar na ideia de dilatação. O segundo é fazer um resumo da biografia da Regina, só para vocês terem ideia de algumas coisas sobre a Regina. O terceiro é o trabalho de dilatáveis, que eu vou mostrar as fotografias, a documentação fotográfica do trabalho dela. e o outro é o paisagens que... O dilatáveis é de 1981, lembra que eu falei? 40 anos depois, portanto, em 2021, ela produz paisagens, que também entraremos em discussão. E, no último, labirinto, porque esse paisagens lembra... Dá para ter uma associação, aparenta ser um labirinto. Então, a gente pode discutir também. Então, essa é a agenda, e nós vamos começar agora. Dilatáveis é um trabalho que está na 34ª Bienal Internacional de São Paulo. Por favor, visitem, leve comprovante de vacina, e vai até 5 de dezembro, tá? Só para que vocês possam lembrar. Dilatáveis, feito por Regina Silveira. E eu fiz questão de buscar algumas definições. Não são definições que se encerram, que fecham a história. Não, não. É justamente definições que vão abrir à nossa mente o nosso conceito para novas viagens, essas novas viagens trazendo novas discussões, e, a partir dessas discussões, novos termos, novas definições. É uma coisa que não cessa. A ideia do trabalho dela, então, quando a gente fala de dilatáveis, dilatáveis é qualidade, qualificador dessa propriedade. Então, aquilo que é dilatável é aquilo que é suscetível de dilatação. O que é dilatação? Então, assim, ação ou efeito de dilatar ou dilatar-se. É chamado também de dilatamento. O que é isso? É o aumento do tamanho ou do volume de certo corpo. Isso a gente se utiliza na física, na medicina, em várias coisas. É o aumento do tamanho ou do volume de certo corpo. Existe um termo figurado disso que é ato de propagar-se, divulgação. E aí vem uma palavra ótima, expansão. Eu somo a isso a palavra extensão. É maior, ganha em escala. Então, olha que interessante. Aqui está expansão. Imaginem uma forma expandida. Eu gosto muito de lembrar, às vezes pode ser um chato nisso, mas é assim. Às vezes você pega um quadrado. O que é um quadrado? Quatro linhas que você desenha. E aí fica aquelas quatro linhas ali formando um quadrado. Só que se você pegar e expandir esse quadrado, expandir em termos de profundidade, você tem um cubo. Se você expandir no bidimensional, no 2D, no chapado, no papel, na parede, você tem, se você expandir, você tem um retângulo. Mas se você expandir de forma tridimensional, você tem um cubo. Então, essa coisa da expansão é bem interessante. Vocês verão no trabalho dela isso, é muito forte. Então, é extensão e expansão. Aí, você tem, numa outra ação de definição figurada, o aumento da duração no tempo. Por isso que a gente chama de dilação. Aumentou o tempo. prorrogação. Então, essa é a ideia da dilatação, é de prorrogar, de estender. Por isso que tem, no próprio futebol, no jogo de futebol, você tem momentos que o jogo vai para a prorrogação. Ele vai se estender no seu tempo, no período de tempo. Passando. Aqui é a nossa amiga, Regina Silveira, e ela está à frente de um trabalho dela muito legal. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar essa mosca, que está aqui. Ela chega a produzir uma mosca, mas num tamanho gigante. Tipo, o tamanho gigante que eu estou falando é um tamanho de um heliponto, por exemplo. Uma mosca do tamanho de um heliponto numa residência na Serra da Cantareira. Então, se você passar de helicóptero ou com um bimotor, jato, sei lá, você consegue enxergar lá de cima essa mosca gigante. que é uma espécie de pier, um lugar que fica bem próximo da piscina, onde essa pessoa deve ter contratado a Regina para fazer a mosca. E é uma pintura nesse solo, no solo não, nessa parte do chão lá, nesse pier, que é feita a mosca. Muito interessante o trabalho da Regina. E aqui tem mais uma mosca, que é o outro trabalho dela, passando. Contar um pouquinho a história dela, da Regina. Nasceu em Porto Alegre, Sandrinha falou, você falou 82, não é, Bem? Ela tem 82 anos de idade. Olha que maravilha. 82 anos e lá do Rio Grande ela se licenciou em desenho. Primeiro, ela é formada pela... Deixa eu ver se eu cheguei a anotar aqui. Não, eu não anotei. Ela é formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é formada em artes pelo Instituto de Artes da Federal do Rio Grande do Sul. E depois que ela se graduou, ela fez licenciatura em desenho. Muito importante isso aqui. Uma vez eu assistindo um workshop da Ana Maria Tavares, famosa artista contemporânea brasileira, eu cheguei a ouvi-la dizer que numa das aulas, quando ela tinha vindo de Minas Gerais, ela, Ana Tavares, tinha vindo de Minas Gerais para estudar em São Paulo, ela foi estudar na FAAP, e a Regina, na época, estava dando aula na FAAP. Ela chegou a ser coordenadora, inclusive, do curso de gravura da FAAP, do curso de gravura, da disciplina gravura na FAAP. E ela assiste a uma aula da Regina de desenho, e a Regina, ao invés de distribuir papéis e lápis, carvão, sei lá, qualquer outro tipo de objeto para as pessoas desenharem, não. Ela levou para a rua para ver como se fazia um desenho no asfalto, na rua. Então, veio uma pessoa com uma britadeira furando o asfalto, rasgando o asfalto. Então, imaginem a diferença do que é você pegar um lápis e desenhar num papel e o que é você pegar uma britadeira e desenhar no asfalto, na via pública, na rua. Olha que maravilha! Olha o que contém de realidade, de verdade, essa estética. e isso, Regina Silveira, ela tem 82 anos e você acompanha a trajetória dela e cada vez que passa ela parece uma moleca, uma menina, né? Tamanha criatividade, tamanho frescor, né? Em fazer arte. É uma graça ver as obras de arte da Regina justamente por isso, pelo frescor, pela criatividade. Isso mostra que idade não leva a lugar nenhum, a realidade não está na idade, a produção criativa em qualquer época, né? É muito bom ver o trabalho dela por isso, é uma coisa potente pela criatividade. Então, vamos lá. ela faz a licenciatura em desenho lá pela Faculdade de Filosofia da PUC do Rio Grande do Sul, né? Então, olha só, né? Graduação na Federal, licenciatura em desenho na PUC, e depois, no começo de 1960, ela teve aulas com o Iberê Camargo, né? Bem importante, um dos maiores cobras, né? que nós já tivemos como artista no Brasil, e ele foi um dos professores. Ela foi bolsista lá do Instituto de Cultura Hispânica em Madrid, né? Isso em 67, deixa eu passar, ela volta em 73 e coordena até 85 o setor de gravura da FAP, eu comentei isso com vocês, e em 74, ela começa a lecionar na ECA, na Escola de Comunicação e Artes lá da USP, lá na ECA, ela faz o mestrado, né? E ela tem também, ela começa o doutorado dela, que ela conclui em 1984. Então, não só na produção artística, não só no conteúdo estético prático, mas também no pensar o conteúdo, questionar a própria realização da obra, questionar o circuito de arte, questionar a obra em relação ao circuito de arte, ela faz. Então, ela chegou no topo, né? da academia, além de produzir arte contemporânea e ser extremamente respeitada durante toda a sua carreira, né? Sua trajetória. de 91 a 94, ela fica lá em Nova York e ela consegue bolsas importantíssimas, bolsas de estudo importantíssimas para a carreira de um artista. Os artistas tentam de todo jeito, até hoje, bolsas dessas fundações, que são bolsas realmente boas, que vão ajudar o artista a desenvolver a sua carreira. Então, por exemplo, John Simon Guggenheim Foundation, Pollock Krasner Foundation, para quem não lembra aqui, Pollock é o famoso Jackson Pollock na época dos anos, né? 45, a própria arte contemporânea começa nesses anos, né? No pós-guerra, no pós-segunda guerra mundial. E Krasner, por causa da esposa dele, que era Lee Krasner, né? Então, a fundação é o nome dos dois, Pollock Krasner. Aí tem a Fulbright Foundation. Então, olha só, ela conseguiu bolsa no Guggenheim, 9,1. Depois, 9,3, 9,4 e 9,5 ainda consegue bolsa de artista resistente da Tivitella Ranieri Foundation. Então, foram vários anos com bolsa de estudo, as melhores possíveis para um artista. Em 2000, ela recebe o Prêmio Cultural Sérgio Mota. Então, ela não era, ela sempre buscou, sempre foi atrás de coisas muito boas, inclusive as bolsas de estudo. Para o crítico Tadeu do MAC, Museu de Arte Moderna, Museu de Arte Contemporânea, diretor da Pinacoteca do Estado, diretor do Centro Cultural, é um conhecedor das instituições de cultura. Conhece muito disso. Dá aula na ECA, eu tive o prazer de ser aluno dele, tinha uma disciplina, se eu não me engano, era laboratório de crítica, crítica de arte, e eu fiz com o Tadeu maravilhoso, fiz aulas de história da arte com o Tadeu, foi importantíssimo para mim até hoje ter aprendido tudo aqui. O Tadeu, nossa, fantástico. Para ele, a poética da Regina Silveira parece ter sido determinada, olha só, pelo contato com a obra do Iberê Camargo, de quem a artista absorve a maneira de encarar a técnica como um meio e não um fim. Olha só, um meio, a ideia do processo e não do resultado. Quer dizer, pensou justamente nisso, encarar a técnica como um processo e não como resultado. E aprende a duvidar dos códigos de representação pré-estabelecidos e cristalizados. Quando falo pré-estabelecido e cristalizado, o que estou mostrando são cânones, regras, normas. Então, quando você duvida desses cânones, duvida das regras que o artista tinha que cumprir para que determinada obra realmente fosse apreciada por um grupo de conhecedores, de conhecer, esse grupo ia determinar se o artista cumpriu ou não as regras, os cânones para se fazer. E ela realmente passa a duvidar a partir desse olhar que a técnica era um simples processo e não o resultado propriamente dito. Se tem alguma coisa a falar sobre a Regina? Aí começou o conceito da obra. Sim, sim, sim. Quer dizer, da técnica passa a ser um conceito, uma ideia. E aí, disso, ela montou a própria identidade. Então, a gente olha para o trabalho e já reconhece. Sim, sim, é isso mesmo. Olha, esse olhar é bem interessante porque eu cheguei a comentar com a Sandra em determinado momento sobre a Janice Joplin. A Sandra falou em identidade. A primeira coisa que eu vi na minha cabeça é a música da Janice Joplin. Porque quando você ouve, você sabe que é Janice Joplin. ouviu automático. Já tem a imagem. É, porque a identidade é tão forte. Para quem gosta de rock, ouviu Ozzy Osbourne do Black Sabbath. Você ouve a voz do Ozzy, já sabe que ele tem uma identidade marcante. Outro, para quem gosta do Sinatra, Frank Sinatra, marcante a voz. No Brasil, o Nelson Gonçalves, é marcante a voz. Elis Regina. Então, essa coisa da identidade é extremamente importante na arte, na literatura, na música, na dança, no desenho, na pintura, na escultura. É fundamental. Então, essa frase do Tadeu Chiarelli, excelente. aqui, eu vou falar um pouquinho dessa coisa da obra que eu vou apresentar para vocês, que eu e a Lutia, eu e a Lutia, não, eu e a Sandra vimos, a Lutia não foi ainda na Bienal ver. O nome da série é Dilatáveis, e ela trabalha com o quê? Fotos de políticos, autoridades, personalidades esportivas, generais de exército, motorista de blindados e muito mais. O seu trabalho, esse Dilatáveis, ele tem uma força narrativa muito, mas muito forte. Alguma coisa que talvez não se constitua em história, mas de que, de alguma maneira, está sendo dita. Essa história está sendo narrada. as enormes sombras, elas são críticas em relação às pessoas que as projetam. Em relação ao quê? Ao olhar de modo geral. É como que a gente passa a enxergar aquele que está lá na obra através da sua sombra. Como se a sombra fosse determinante do ser. Então, olha que viagem. A sombra como o efeito visual, estético, passa a ser o objeto determinante do próprio ser. Regina Silveira é fantástica nisso. Sempre o artista busca questionar as coisas, o que acontece. Então, ele é um, como nós, todos os animais políticos, o artista também é. E ele parte para a crítica disso. Então, olha só, as questões tratadas por ela nesse trabalho, que é o Dilatáveis, remontam ao impressionismo, final do século XIX. Todo mundo lembra, né? Monet, Degas, Renoir, esse é o período impressionista, em que se inicia a dissolução da figura na pintura. Vocês lembram quando a gente olhava aqueles trabalhos do Monet, você tem que tomar, inclusive, uma certa distância, porque as formas não se completam, parece que tem uma dissolução do objeto. Por quê? Porque o objeto, durante o período impressionista, esse período vai mais ou menos de 1850 até 1870 e pouco, 80, porque depois começa o pós-impressionismo e o neo-impressionismo, aí vem Van Gogh e tal. Mas, durante o período impressionista, tem uma coisa interessante, que é a incidência da luz natural sobre o objeto. O que o Monet pintava era isso, era a incidência do sol sobre o objeto que ele ia representar. Essa era a ideia, esse era o jogo no período impressionista. Então, quando a Regina Silveira está apontando os seus trabalhos, ela está justamente trabalhando a ideia de dissolver a figura. No caso dela, é diferente. Ela deforma a figura através da sombra do objeto. No impressionismo, era a dissolução da figura, não deixa essa forma se completar. Tem algum comentário a fazer? Não. Não? Tranquilo, eu quero ver... Agora sim, agora tem imagem. Você está louca para ver a imagem, não é? Eu quero ver a imagem. Não, é importantíssima a imagem. esse aqui é bem interessante para que vocês vejam. O nome dessa obra é O Discurso. O Discurso. Então, vejam bem a deformação do sujeito. Nós temos aí um olhar para... Parece que ele vai tombar. Tudo isso, a leitura que eu estou fazendo através da sombra. ganha um gigantismo, um aumento na escala, que é completamente desproporcional. A gente chama de perspectiva técnica, tem uns palavrões tipo perspectiva cavaleira, perspectiva isométrica, mas essa não é. Essa é uma perspectiva Regina Silveira. Essa é diferente da ordem técnica da perspectiva. Então, nós temos aqui alguém, alguém importante, pode ser um presidente, um senador, alguém importante numa nação, um governante, discursando. Então, olha, imaginem essa sombra. Imaginem o poder desse discurso. Fala. é o que ela quer dizer com isso, não é? Isso. Porque foi feito pós ou durante a ditadura? Foi. Esse trabalho é de 1981, mas é assim, durante o governo militar, não é? Sim. Então, durante esse período que vai do final dos anos 60 até o fim do negócio, ela meio que vai usando isso. Porque isso vinha no jornal o tempo todo. Então, nós tínhamos discurso de presidentes, discursos de secretários, de segurança pública, de ministros de Estado, discurso de várias autoridades daquele momento. E esse é um trabalho representando justamente isso. A própria censura também, não é? A censura, ou muito bem lembrado, que foi um artifício muito usado naquela época. A censura. Então, aí está o aspecto de gigantismo que ela dá pela sombra do objeto representado. O quão alto esses discursos eram, não é? Sim, o quanto de poder, não é? Só que, assim, perceba que, da mesma forma que tem o poder graças, garantido pelo gigantismo, você tem também essa forma para tombar. Parece que vai cair todo esse discurso, todo esse peso. isso lembra, sei lá, como é que era o nome? Davi e Golias. Lembra bastante isso, não é? Até para mostrar para a gente, não é? A ilusão, não é? A ilusão. Nem sempre o que parece tão grande é realmente grande, não é? Sim. É grandioso. Sim. E, assim, a coisa pode, independe do tamanho, não é? Sim. A perenidade, ela independe disso, tamanho, peso, cor. Vamos lá, o nome do trabalho é O Discurso, é de 1981, essa série toda é de 1981, do Dilatáveis. é feito em vinil adesivo e impresso, faz uma impressão. Mais uma vez, ela usa materiais completamente diferentes da época, não é? Sim. É uma pintura, não é? É, porque usar vinil, vinil é cloreto de polivinila, não é? você... Plástico. Plástico, usando plástico e impressão. Isso é muito importante, isso que você trouxe, na questão material, porque na arte contemporânea é um prazer imenso a exploração de novos materiais. A gente não pode esquecer que durante séculos na história da arte até hoje, não precisa nem falar de todo esse tempo da história da arte, mas, assim, até hoje tem gente que fala ah, mas um trabalho de arte em mármore é melhor do que um trabalho de arte em papelão. E isso não é a realidade, isso não é a verdade que se encontra nos circuitos de arte contemporânea. Existem artistas que exploram, por exemplo, existe um deles, Matthew Barney, que explora a ideia do poder norte-americano. Então, a potência dos Estados Unidos. Então, ele é patrocinado pela Chrysler. Aí, dentro desse patrocínio, ele faz um desenho, esse desenho vira uma pintura, que vira uma escultura, que vira um texto. Esse texto vira livro, essas fotografias que fazem a documentação do trabalho, acaba se tornando filme. Esse filme vira esculturas em mármore, que a coisa não para de crescer. Existe um outro, na mesma época do Barney, esse africano, que a vida no lugar é muito difícil. Então, tal qual os Estados Unidos, para o Matthew Barney, representam uma potência, para esse africano, eu não lembro o local da África, o país, mas, para esse africano, o lugar que ele vive é um lugar de muita miséria, de pobreza pesada. Então, o único material que ele tem para expressar a arte é papelão, que ele cola esse papelão na parede e vai arrancando dia a dia. E a marca que fica da cola do papelão na parede é a obra que ele realiza. Então, olha só, um está falando de muito poder, potência, dinheiro, até o nome dos melhores trabalhos do Matthew Barney era a Cremaster, que é o músculo eretor do pênis. Falando de quê? Potência. Potência através do sistema financeiro, de tudo o que os americanos, os norte-americanos, através da sua nação, conseguiram. E esse país pobre africano, que o artista é de lá, e ele faz o trabalho com papelão. Ambos os trabalhos carregam potência estética. Então, hoje, a gente não precisa mais falar que é um trabalho maravilhoso porque ele é de mármore. Não. Pode ser de papel. Até porque agora também na arte contemporânea é usado mais a tecnologia. Então, muito vídeo, som, os materiais novos que tem. Então, há pouca pintura também por conta de que hoje tem o celular, você fotografa a imagem. Antes, não. As pessoas precisavam retratar aquela imagem. Sim, sim. No século, final do século XIX, aconteceu isso. Por exemplo, a fotografia foi inventada em 1839. levou muito tempo para se firmar, porque naquela época era uma dificuldade imensa fotografar. A pessoa ficava posando para uma foto uma hora e meia. Além de secado. Imagina o cansaço. Aqueles artefatos que eram feitos de aço, de aço não, de ferro, para poder segurar o queixo da pessoa, porque a pessoa dormia, abaixava a cabeça. Então, tinha que ficar segurando o queixo. As dores que tinha na coluna, isso aí é para ser fotografado. E antes, a pessoa tinha que posar para ser pintada. Sim. Então, em todas as épocas, essa representação mostrava o poder que a pessoa tinha. e naquela época tinha uma coisa interessante que muita gente dizia que a fotografia ia acabar com a pintura. Não. Não. Durante o começo, teve uma redução da pintura durante alguns anos. As pessoas já não queriam mais pintura, só queriam saber da fotografia. Por quê? Porque eles enxergavam a pintura como objeto de representação de algo. Só que aí a pintura foi se reinventando e não era mais a representação de algo. Aí vem a arte abstrata. Anos 20, não. Anos 1900 e vai até 1930, 1940. e da mesma forma a fotografia. Antigamente as pessoas se fotografavam e a partir de um tempo começou a tirar fotos artísticas. Isso. Muito bem lembrado. Quer ver? Só para fazer um comentário bacana disso, tudo isso aí eu ouvi do Edson Vaz Musa, o Musa, não, minto, o João Musa. O Musa é o grande fotógrafo, professor da ECA. O Musa fez um comentário uma vez interessante, que tudo que tinha sido feito em fotografia de arte na história tinha sido feito até 1930, se não me engano. Depois de 1930 até os anos 90 já era uma espécie de repetição. Hoje nem se fala. Hoje é só pura repetição. raramente a gente encontra algo assim que dá para falar isso é novo. Voltando a Regina Silveira. Isso, voltando, isso é bom, gente, lembrar da Regina. O assunto hoje é Regina. Então, 1981 o discurso foi feito. Volta um pouquinho a imagem. Isso. E tem 1,91m por 1. Então, não é pequeno esse trabalho, quase 2 metros de trabalho. Você vê que não tem tinta, isso aqui é um adesivo impresso. É interessante o contraste também. Sim. O branco. O positivo e o negativo. Sim. O claro e o escuro pensando na Bienal que nós fomos, 34ª Bienal tem esse nome, faz escuro. Mas é o canto. É. Então, essa ideia do claro escuro. O próprio Leonardo da Vinci cria o quê? O chiaroscuro, que é o claro escuro, que faz as obras dele serem tão importantes e relevantes até hoje. Passando. outro trabalho dele, olha só essas pessoas aí, você vê que são pessoas bem sucedidas, reunidas, podem ser governantes, diplomatas, chefes de Estado que estão reunidos aí e você vê que o nome é os grandes e olha como cresce essa sombra. Olha como eles realmente aparentam ser grandes. Essa grande sacada na obra da Regina. Isso também lembra um pouco o mapa, não é? Ah, que bacana esse olhar. Parece que as pessoas se espalham pelo mundo. Isso, parece um registro cartográfico. Ou senão o poder se espalha. É, porque não? Maravilhosa a ideia. Você trouxe essa ideia de locos, de topos, de topologia, de... Cartografia. Cartografia. Nossa, legal a ideia. Levando a sombra com essa ideia de terra de gigantes. Isso. Isso é um belo olhar. Olha só esse trabalho. A gente falando aqui em gigantismo, aí, quatro metros por um. Uma importância de quatro metros. Olha aqui o outro trabalho também, muito interessante, um general batendo continência e espalhando essas quatro sombras. Há pouco, a Sandra fez um comentário comigo sobre que essas quatro sombras eram como se fossem um radar olhando norte, sul, leste e oeste, como se estivesse cobrindo todo o território. Olha aí, eu estou de olho, em... Uma vigilância. Uma vigilância. Silenciosa. É, sutil. Isso mesmo. Que, na verdade, na época da ditadura era bem assim, não é? Sim. As pessoas não podiam se expressar, falar o que pensavam e contra as regras daquele momento. Perfeito. Olha bem, aqui, essas frestas, eu cheguei a comentar com a Sandra que eram óleos. Ela falou em censura, na época, eu lembrei disso. Então, ele parece ser tão importante, porque, olha só, quatro sombras, ganhou muitas sombras. e é interessante que a sombra é maior que ele, sempre essa sombra, maior do que ele aparenta, ou melhor, ele só aparenta, então deixa de ser. Qualquer um, não é o general aqui, qualquer um. A continência, 1981, um metro por três, o material é o mesmo. Olha aqui, em pleno governo militar, final dos anos 60, lembrar do general Costa e Silva, até governo militar, é esse período, e vai até final dos 80. Que é o Figueiredo, é o último, não é? João Batista Figueiredo. Por pior que fosse aquele momento, os vários momentos, foi uma situação muito complicada, em termos de censura, de liberdade de expressão, mas a gente tinha uma coisa que foi o máximo, foi a Copa de 70, Brasil ganha o tricampeonato. Alegria total. Alegria total do brasileiro. foi 5-8, 6-2 e 70. E esse tricampeonato, aí é o Pelé, no auge, aí você tinha todos os bambas do futebol brasileiro, sendo o futebol o esporte mais apreciado pelo brasileiro naquela época. Então, deu tudo certo. Brasil no topo do mundo. E, automaticamente, as revistas, na época, se a gente lembrar delas, Realidade, Manchete, as revistas falando do Brasil ganhando o tricampeonato, aquela alegria geral, lógico que a Regina não ia perder por nada, e traz a seleção aqui, com essa sombra, uma sombra muito forte, lembra, parece pena de animal, parece um leque, e é gigante isso, tem 2,45 por 1 metro, chamado o time. e aproveitando a ideia do time, olha só, com um jogador de futebol, então, você vê aqui, me lembra, não sei, parece tostão jogando, na Copa de 70, você tem essa quebra aqui, porque, assim, aqui tem um pé e aqui, esse, a Sandra tinha feito um comentário que podia ser um ponto de exclamação, até porque a bola, aqui é bem interessante isso, bem ponto de interrogação, interrogação não, desculpa, exclamação. É, olha aí. É, eu estava aqui pensando nisso. Não, é exclamação. É, porque aqui o corpo parece uma frase, alguma coisa assim, aí tem o ponto de interrogação. Isso. De exclamação. É, parece que é, só o jogador, né? E olha aí o nome, o jogador, dois metros e vinte por um metro e o resto é a mesma coisa, tanto ano quanto materiais. Aqui nós temos um outro, um grupo de também bem sucedidos, três, esse no meio lembra um militar de divisas, né? E olhem só a sombra que isso projetou. isso parece uma conspiração, né? Isso, mas é uma conspiração que tende a dar errado, já que eles estão tombando, né? E tem uma faquinha aqui. E tem um, parece um lápis. Se você olhar, parece que tem uma ponta aqui, parece um lápis. Então, os três, olha, é esse que está, né? Acho que ele está segurando uma pasta, alguma coisa assim. É, pode ser. Passando, o nome é Sombras, esse é bem interessante, né? Porque o nome é dado, né? Sombras. Estão confabulando aqui coisas não muito nítidas. Isso me lembra uma época que se falava do general Gouberi, do Couto e Silva, a iminência parda. Iminência parda com a ideia de sombra, assim, não sei, fiz uma aproximação, talvez tenha exagerado. Dois metros e quarenta e cinco por um metro, né? E aqui eu fecho com esse trabalho, eu fecho esse trabalho chamado Dilatáveis, né? E mostro para vocês aqui, olha só, um blindado, né? E isso aqui, o que eu vejo, né? Parece que essa sombra parece sangue. Parece que, porque é justamente a função do blindado, né? Passar por cima de tudo e todos, né? Então, ele vai destruindo geral eu achei esse trabalho, assim, é um dos mais, é um dos que mais, assim, me diz, né? Quando eu vejo. Eu achei ele também fálico, né? Além de tudo, né? Além de tudo. Tem essa força, né? É porque o próprio blindado já é fálico. É. Quando você estica, né? Aí, aí, automaticamente faliciza mais. Olha lá, o nome é para Lisárraga, né? Lisárraga, para quem lembra, aí é o Antônio Lisárraga, que era aquele ilustrador argentino, morou aqui em São Paulo, né? Ele trabalhou, se não me engano, para a Folha ou para o Estado. Ele era um ilustrador, acho que do suplemento feminino, se não me engano. e ela faz uma obra para ele, né? Tinha 4 metros e 25 por 1. Olha! Bem interessante a obra. E aí, gente, esse aqui é o Dilatáveis, tá? E agora eu vou passar, vocês lembram o que eu disse, né? 40 anos de diferença. Esses trabalhos que vocês viram de 1981 e esse esse trabalho agora, o Paisagens, é de 2021, né? 40 anos se passaram e aí eu vou mostrar. Impressão digital, o trabalho, sobre vidro e aço inox. Tem 9 metros e 80 de comprimento, 8,60 de largura e 2,5 de altura, né? Lógico, tudo, números aproximados, né? Às vezes, tá 8,61 ou 2,53, né? Aproximado é isso, tá? Então, vejam a obra. Olha aí, está na Bienal, né? Vai até 5 de dezembro. Observem bem essa obra. deixa eu passar mais para que vocês possam ter uma ideia do que ele fez, do que ela fez, ele. Ele sou eu que entrou nisso aí, entrei para ver, porque eles estavam falando do labirinto, eu queria ter uma ideia do que era o labirinto. Me tido uma dúvida, esses vidros estão estilhaçados ou ela colocou vinil também? Ela colou? Não, é impressão digital agora. Não é estilhaço, não, é impressão digital. E aqui, quando você olha, está vendo esses buracos aqui? Tem um buraco, dá para ver melhor. não é aquele buraco de bala que ele tem, o estilhaçar. É certinho. É tudo certinho, é plástico demais. Há uma montagem do artista. Você nota isso. Há uma montagem do artista. Parece que é uma bala que perfurou. É uma ilusão. a gente acha que remete à violência, mas ao mesmo tempo pode ser teia de aranha. Ah, pode ser uma teia de aranha, mas assim, a ideia mesmo é questionar a violência. Só que aí tem uma coisa, quando há uma violência, você mesmo tinha comentado comigo isso, quando há uma violência há sujeira, há os estilhaços, estilhaços. Eles estão no chão, tem sangue, tem uma série de coisas que realmente levam à ideia de violência. Aqui não. Aqui é tudo asséptico, limpo demais. Olha só a limpeza. Tem aço, inox e vidro. Será que ela quer mostrar para a gente a indiferença que a gente tem? achando que é normal agora a violência, é normal ter bala perdida? Sim, a violência virou uma coisa... A gente limpa e faz de conta que não aconteceu nada. Perdeu-se a indignação. As pessoas aceitam como o dia a dia, como algo do cotidiano. Então, é bem interessante. E quando as pessoas falavam no labirinto, eu entrei nesse trabalho para andar e eu não vi labirinto nenhum no trabalho. Parece labirinto, mas não é. E por que não é? Eu vou explicar um pouco isso. O labirinto é constituído por um conjunto de percursos intrincados. Isso tem. Percurso intrincado. Porém, está aqui, criados com a intenção de desorientar quem os percorre. Não, não é o caso. Você não fica desorientado, pelo contrário. Por quê? Porque tem várias saídas. Então, a primeira coisa que você nota quando adentra o espaço é justamente que tem saídas. São várias as saídas. Então, não tem essa questão labiríntica, não. A ideia do minotauro em Creta. Esqueçam isso. Na hora de ver o trabalho, vocês notarão que o que não falta é a saída. Talvez seja por conta da ilusão. As pessoas acham que tudo é perigoso, porque um local aconteceu uma violência, aí sempre acontece. aí as pessoas não enxergam saída. Sim. Eu somaria isso pensando na ideia de labirinto. Um outro conceito, um conceito de... A função do labirinto é justamente aprisionar. Ponto. Essa é a ideia. Você aprisiona a pessoa, ela não consegue sair daquele espaço e aí você tem todo o poder sobre ela. Então, e nessa obra tem as saídas. A pessoa só precisa sair. Procurar. Enxergar além. Isso. Enxergar, não. É interessante isso que não está para a ordem do, sabe, do além. Por exemplo, para além disso. Não, não. É nítida a saída. Quer ver? Deixa eu voltar isso aqui. Não é que nem quando a gente ia no Play Center e o vidro estava tão limpinho que as pessoas davam cabeçada? Sim, sim. Olha aqui, está vendo as saídas? Uhum. Você nota que vem, tem alguma. Aqui, aquele dia que eu fui eu não entrei e tinha muita gente lá. Olha só. Está vendo? Cheio de... Olha as saídas. Lotado de saídas. Então, não tem como estar aprisionado. Então, não tem a função labirinto. Essa função não existe. Eu achei isso muito interessante. Mas aí, eu fiz algumas coisas a respeito. Eu escrevi algumas coisas. Por exemplo, achei uma sepsia pura pelo fato do vidro e do ácido enox, pelos materiais que ela utilizou. Outra coisa é o espaço cênico, é montado, há uma plasticidade clara, absoluta ali, há uma montagem, porque quando ela coloca aquela impressão branca simulando, junto com o buraco do vidro, simulando um tiro num vidro e estilhaçou esse vidro, ali está claro que há uma plasticidade. Outra coisa interessante nessa obra é a ideia de transparência. Então, quando você monta um trabalho falando de algo que é cruel, falando de violência, e você também coloca a transparência, que parece que é para deixar claro a violência, só que ela deixa claro a sepsia da violência, e não a violência em si, mas a sepsia da violência, a limpeza da violência. e aparenta ser um labirinto mostrando que é pura ilusão, pura ilusão estética. Aparenta ser, representa, aparece, mas não é. Então, minha gente, quer ver? Você me lembrou, hoje assistiu um vídeo sobre o metaverso. Opa, Facebook, o new Facebook. Aí a pessoa disse assim, mas quem disse que já não estamos nesse metaverso? É que assim, eu acho que a maioria das pessoas ainda não tem a ideia, né? Por exemplo, eu sou um cru nesse assunto do metaverso, mas assim, eu tenho um conceito de semiótica sobre o metaverso, né? que a ideia é justamente de você pluralizar, né? Você ver o que tem hoje e transformar isso exponencial, né? Exponenciar essa questão. O metaverso nada mais é do que isso, né? É exponenciar tudo isso. Com 5G, isso será mais fácil, mais possível. Arruma para mim o seu vídeo, você está... Ah, deixa eu sair daqui, para a gente poder... De novo, que nem o Moita. Você está que nem o Moita, olha isso. Melhorou. Moita, hein? Moita. Fica assim. Não, mas é... Eu acho que o metaverso, ele será realmente uma mudança, na minha opinião, uma mudança grande. Já que tem um cara que tem mais de 3 mil NFTs, né? NFTs, né? Que são as obras de arte... As obras de arte, ou coleções, objetos de colecionais. Virtuais. E ele comprou um espaço e ele montou uma galeria. Um espaço virtual. Virtual. Colocou esses NFTs, a pessoa pode visitar e... Não, ele não vende, mas eu acho que ele cobra... Ele cobra o ingresso para entrar nesse espaço e ver a coleção dele. Olha aí que bacana. Olha as mudanças que estão ocorrendo. Ainda bem que a maioria das mudanças, para melhor, o importante é saber usar, né? Se sabe usar, não vai faltar. O problema é quando você realmente vira um escravo das novidades. Isso aí é um grande questionamento, porque no Brasil a gente vive assim, né? Eu percebo que as pessoas gostam muito mais da novidade, do evento, do que aquilo que realmente existe. Por exemplo, existe um museu. Eu vou falar isso em arte, né? Existe um museu. Mas as pessoas preferem uma exposição de um determinado artista num lugar que não é museu do que o museu. Porque aquilo é um evento, sai em tudo, todas as redes sociais. É um momento só, né? É, é. Eu vejo que o brasileiro gosta disso, da novidade. Quando aquilo é algo que você tem que... Ah, um gerador de cultura, né? Que é um tempo que vai levar você ao conhecimento, aí não. Aí há um... Uma restrição, não sei. E é uma autorrestrição, né? Uma autocensura. Parece que não é outro que não permite. É você que não se permite, né? Por exemplo, o brasileiro odeia manutenção. Eu lembro disso num questionamento... Manutenção, prevenção... Isso. Educação. Essas palavras não são bem-vindas. Eu não sei se... Mas quer ver? Um exemplo grande da ideia de manutenção. você compra algo e você tem que manter esse algo o tempo inteiro. A pessoa pega, ela mantém durante o tempo inicial e esse tempo inicial... Enjoa. Enjoa e já quer outro. Descarta. É, não quer mais aquilo. Até as pessoas estão descartáveis. Eu estou falando em termos de Brasil. Pessoas descartáveis é mundial. É um fenômeno mundial. Eu acho que sempre teve, né? Acho que sempre teve o descarte, a ideia de uso, né? Não a pessoa como ser, mas a pessoa funcionando como objeto. O sujeito vira objeto. Não, mas eu não vou entrar nisso, senão a gente vai papar aqui horas. Então, eu tenho alguns recadinhos. Ah, faz favor, recados da paróquia. Recados da paróquia. Paróquia, confundir. Se vocês gostaram, curtam o vídeo. E, às segundas-feiras, das 18h às 20h, o Eduardo e a Lutia, eles dão aula pelo Zoom e vocês podem comprar o ingresso pelo Eventbrite. o link está na descrição dos vídeos. Aí, vocês podem escolher as segundas-feiras que vocês estiverem livres e queiram desfrutar de uma aula muito legal. A Lutia e o Eduardo são sensacionais. E, nesse momento, como é pelo Zoom, vocês podem interagir, perguntar, dar os seus comentários, conhecer outras pessoas que curtem arte também. Então, eu faço esse convite e assistam os outros vídeos. Tem vários vídeos já que nós fizemos. Se inscrevam no canal. O que mais? compartilhem para a gente poder fazer com que a arte chegue para muitas pessoas. cultura sempre é bem-vindo. É importantíssimo. Eu tinha feito um fala, amor. Nós criamos esse canal justamente para isso, para compartilhar o que a gente sabe e, ao mesmo tempo, também queremos que vocês comentem, façam suas perguntas, falem sobre o que vocês sabem também para nós. É, porque nessas aulas de segunda, nós, tanto eu como o Lutia, nós amamos quando alguém entra ou para fazer contribuições. Por exemplo, a pessoa vai e vai para o exterior numa viagem e traz uma série de coisas que viu, que entendeu nos museus que visitou. Puxa, isso é... É uma troca imensa. Lógico. Para nós, isso é fundamental. Aliás, as aulas têm o nome de diálogos, justamente por isso. Que é para a gente poder... É boa lembrar para lembrar as pessoas o nome, diálogos. É justamente para que as pessoas possam participar e discutir as obras de arte, a vida dos artistas, é tudo que está dentro do conceito de história da arte, dessa abordagem. Eu brinco, eu falo que eu e Lutia não somos professores de história da arte, nós somos contadores de história da arte, porque a história da arte se conta. Ela se conta desde a pré-história, a gente está falando de 45 mil anos atrás, até hoje, arte contemporânea, e já com olhos para o futuro. Sandrinha pegou e soltou hoje NFTs. Então, olha só, coloca no mesmo balaio a obra de arte e objetos de colecionismo. Olha que interessante entender isso. Nunca se imaginava isso. Não se imaginava isso. Então, olha que ponto está chegando. Houve um decréscimo quando a gente viu agora nos últimos 50 anos do glamour. Antes, a coisa tinha um certo brilho, hoje é tudo opaco. Então, o prazer meio que está se esvaindo. Então, nós temos que aproveitar, nós que curtimos prazer, temos que aproveitar ainda que nós temos esse espaço para poder discutir arte, cultura, história. Isso é muito importante. Para quem não sabe, NFT é token não fungível. Isso, facilitou um bocado. Facilitou um bocado para todos nós. Descobrir que, né, que o token é não fungível, isso realmente é... Adorei, adorei. Isso aí poderia ser discutido, inclusive, numa aula. A gente... Vamos preparar um sobre para as pessoas saberem o que é NFT. Eu primeiro preciso entender mais sobre, mas eu pretendo falar. Eu só sei que os primeiros... Eu não falo, de arte valem mais que um milhão de dólares. É um desenho feito no paintbrush, só que a pessoa criptografou, né, e como foi o primeiro, tem um valor absurdo. Sim. E as pessoas ficam competindo uma com as outras para conseguir... Essa pessoa que fez transformou numa coleção. Então... Agora tem outras coleções, só que daí já não tem esse valor imenso, mas são muito mais elaborados. Agora, esses primeiros, eles têm o valor pelo fato de serem os que abriram esse mercado. Bem interessante. E a gente... A Adriana Freitas, ela colocou, Lutia e Du, são professores fantásticos, sou fã. Que legal. Que maravilha, Adri! Que maravilha! Gostei de ouvir isso, hein? Muito bom. Tô com saudade. Lutia também, saudades de você. Beijão, Adri! Um beijo para todo mundo. Então, a gente volta na sexta-feira, só que às 19h10. Beijão! Sexta que vem, não esqueçam as aulas de segunda-feira às 18h até às 20h. Tá bom? Pelo Eventbrite. Pelo Eventbrite, isso mesmo. Beijão, gente. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, amor! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.